Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas da atualidade. Hoje nós vamos falar sobre um tema que me trouxe muita curiosidade pela criatividade na construção de um curso de os professores da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Eles criaram um curso dirigido a alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, que tem como tema História e Filosofia da Engenharia Elétrica. E esse curso ensina uma nova forma diferente dos alunos enxergarem a Engenharia Elétrica, não só com uma visão de engenheiro, mas uma visão multidisciplinar, interdisciplinar. Isso é muito interessante no tema, no curso que eles montaram, justamente para dar uma nova perspectiva para os alunos, um novo olhar sobre a engenharia. E é com eles que eu vou conversar, enquanto eu sei aqui nos estúdios da RTV, o professor Leandro Maneira, o professor Gilmar Barreto e o professor Carlos Castro. Todos eles da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Eu sou Marcos Iniciosozores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp, o Lá de Joal. Bom, eu já fiz um preâmbulo que eu queria que vocês explicassem o seguinte, como surgiu a ideia da criação deste curso História e Filosofia da Engenharia Elétrica. Gilmar. A ideia inicial foi que durante os cursos de graduação, depois mesmo o pós, quando você contava ou relatava algum aspecto histórico de um cientista ou de um desenvolvimento de uma equação ou de um fato relevante envolvendo engenharia elétrica e de computação, os alunos ficavam vidrados e não queriam que a aula terminasse. E depois, quando a aula terminava, você ia para o corredor e ficava um grupo de alunos como quem disse, conta mais, eu quero saber mais sobre esse tema. Aí, conversando com o professor Leandro, que nós dividimos a sala, surgiu essa ideia de criar esse curso inovador. E nós aí tomamos a iniciativa de convidar um professor de cada área, além de nós três, nós temos o professor Cândido, da área de telecomunicações, e o professor Romes. São cinco áreas, não é isso? São cinco áreas. E aí nós, além do Cândido, chamamos o professor Romes, da computação, e nós formamos esse quinteto que administra esse curso ao longo do semestre. Um curso semestral a nível de pós-valuação. E como é que foi pensado a estrutura do curso, Leandro? A gente tentou espalhar toda essa informação que nós gostaríamos de passar para os alunos nas diversas áreas de competência dos professores. Então, desde a parte de energia, da parte de tecnologia, de segurança, a gente pensou no formato de usar documentários e passar para os nossos alunos as informações através dos documentários. informá-los sobre as atualidades, sobre os aspectos históricos da filosofia e engenharia elétrica através de documentários. Você passa o documentário e, em seguida, é um debate com os alunos. Como é que é feita essa estrutura? Isso. Inicialmente, eles previamente recebem um resumo do que vai ser a aula do dia e, na sequência, nós passamos um documentário informando sobre o assunto. E, na sequência, eles têm... Abre uma discussão com todos os alunos. Carlos. De fato, eles têm já o conhecimento prévio de cada aula, qual é o tema que vai ser explorado e solicita-se que eles façam uma pesquisa sobre aquele tema. Então, eles, em princípio, já vêm até preparados para discutir o assunto mediante as fontes que eles obtiveram anteriormente. E aí, sim, é apresentado esse material, esse documentário, esse vídeo, e abre-se lá um espaço para debate depois. Eu vi a programação, acho que é desse semestre, o segundo semestre de 2006, que é superinteressante. Uma é sobre os dois grandes problemistas, sobre a questão da eletricidade, que é o Thomas Edison, que foi o grande professor Pardal norte-americano, acho que o cara que mais... E o Nikola Tesla, que os dois disputam a questão da eletricidade, que é um tema superinteressante. Vocês vão falar sobre o Steve Jobs, gênios britânicos, que aqui o Alan Turing, por exemplo. Por exemplo. O Alan Turing, que é o cara que inventou o computador. Isso, o pai da computação. Eu queria que vocês falassem um pouco, um pouco de parte do que vocês acham de principal dos custos. Uma que eu acho que diz, que é interessante, e eu queria que vocês planassem um pouco melhor, é sobre Itaipu. Porque Itaipu é emblemático, não só pela produção de energia, mas é o que ele vai dar para frente para a construção de outras mega produtoras de energia limpa. Vamos assim dizer que hoje não é encarado tão limpo assim. Vamos lá. Gilmar. É interessante, os documentários que nós resgatamos da época de construção de Itaipu remetem muito, tem muita semelhança com o que está acontecendo hoje em Belo Monte. Os movimentos ecológicos contra a construção da usina de Itaipu. Eu não me lembrava mais disso daí, para falar a verdade. Eu não me lembrava mais o que tinha ocorrido. A história se repete ao longo do tempo. E os alunos ficam extremamente vidrados com isso. Quer dizer, nenhum dos alunos que está sentado lá na nossa disciplina admite, quer dizer, fazendo balanços energéticos aí, indo para... Quer dizer, o Brasil hoje sem Itaipu. Sem a energia gerada em Itaipu. E aí as pessoas falam, se a gente, em Belo Monte, se a gente realmente não construísse, etc., o que vai acontecer com o Brasil em 2040, 2050? A gente precisa da energia de Belo Monte. Então é interessante essa discussão, o passado se repete. Sim. Entre os temas que vocês escolheram, quais que vocês elegem, Leandro, de grande tema? De grandes temas? Eu acho que tem um aspecto que é repetitivo também, que eu acho bem interessante, que é a questão de patentes. Ao longo da história, desde essa briga entre Tesla e o Edison. E no meio desses dois, a gente ouve falar bastante documentário sobre o JP Morgan, que tem os bancos até hoje. E esse financiamento também, acho que dos trabalhos, para onde o financiamento está indo, é onde a tecnologia está se desenvolvendo, isso eu acho que é um aspecto também bem interessante do curso. É, porque o JP Morgan foi quem montou a Bolsa de Valores na América, sem dúvida. E aí os alunos percebem essa questão de uma pessoa que é o empreendedor e a pessoa que é o pesquisador, que tem um caráter mais social, esse é um ponto... É, isso é uma das coisas que faltam no Brasil, né? Isso. Quem é o anjo investidor na ciência, né? Mas entre as coisas que eu vi aqui do programa, que eu queria que vocês falassem um pouco, que eu acho que é a coisa que está na pauta, é a questão de TI e insegurança. Eu acho que esse é um tema que vocês colocam, esse é um tema recorrente, desde que o Snowden fez toda essa revelação do ANSA, quer dizer, esse é um tema recorrente que é a área de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que vocês discutem sobre segurança da informação. É, em particular, esse vídeo que é mostrado, ele traz uma série de informações históricas, né? Sobre questões de segurança, né? E ele caminha até a situação do presente, né? E, por exemplo, existem várias questões que eu acho que são super interessantes e atuais, por exemplo, né? Hoje, gasta-se, em termos de pesquisa e desenvolvimento no mundo, uma fortuna em o que eles chamam de segurança cibernética, por exemplo, aplicada às próprias redes de energia elétrica. Como assim? Então, porque hoje é possível, vamos dizer que um princípio é possível que um hacker, vamos dizer, tenha acesso a sistemas computacionais das empresas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E, através de mudanças nos programas, nas informações que são, que circulam dentro dessas empresas, você pode causar uma tragédia, né? Sim, com certeza. Para o sistema elétrico em si, fisicamente, para os usuários, para todo mundo. Então, hoje, você tem um investimento muito grande nessa linha de tentar utilizar as ferramentas tecnológicas que são possíveis para fazer uma proteção adequada dessas áreas que são super sensíveis, né? E isso vale para tudo, vale para sistemas computacionais de governos e por aí vai. Isso se espalha em todas as áreas. Leandro, você quer complementar? Eu acho que foi bem o que o Castro disse mesmo. É muito importante essa área hoje, é uma discussão, é um tema do estado da arte, uma discussão em segurança cibernética, mas tem um... Qual que é o estado da arte hoje na discussão, dessa discussão? Qual que é? O que eu acho que é interessante comentar é que, quando a gente abre espaço para os alunos, né? Falarem sobre, talvez, essa... Não a segurança, mas a insegurança que hoje você tem nas redes sociais, você tem sua vida totalmente aberta, e uma conclusão que a gente geralmente chega quando abre essa discussão, é que isso eu acho que é inevitável. Não tem como se esconder hoje da tecnologia, né? Isso eu acho que é um ponto que a gente fomenta bastante lá. Eu gostaria de complementar isso, dizendo o lado positivo dessa abertura cibernética. A partir do momento, e é um dos documentários que a gente também exibe lá no curso, estaria dentro desse... São os aplicativos dizendo o seguinte, a partir do momento que você... Você pode mapear uma cidade onde está ocorrendo determinados tipos de evento, por exemplo, determinados tipos de roubo. Então, a polícia pode atuar mais nesse local. E você determinar um local na cidade onde está ocorrendo o maior número de pessoas resfriadas. Então, você vai verificar naquela região o que está levando àquele tipo de doença, etc., ou de um resfriado. Ou determinar a cidade onde as pessoas estão com sintomas de dengue hoje, por exemplo. Então, você consegue mapear, usar a tecnologia para mapear, eventualmente, em determinados eventos. Como se faz isso? Esse mapeamento? Como é que é feito? Através de um software? De um software, usando ferramentas tipo Google Maps, coisas desse tipo, onde você tem as localizações desses eventos ocorrendo. E aí, a defesa civil teria acesso a esses dados, da mesma maneira que todo o público tem. Por exemplo, a polícia de São Francisco liberou todos os dados, todas as ocorrências policiais para toda a população. Com isso, você consegue determinar, por exemplo, a região da cidade onde teria o maior número de roubos de carro. Então, você vai evitar ir naquela região, o policiamento vai ser maior, etc., e as pessoas acabam se protegendo. Se isso fosse feito no Brasil, não daria muito certo. Eles não têm os dados, nem os dados mais básicos, a gente não consegue ter esse acesso. Não, mas é por isso que é importante, quer dizer, você criar um mecanismo que, paralelo, hoje você dizer, você tem uma ferramenta que você diz, olha, eu estou sofrendo, eu tenho determinada dificuldade em tal lugar, ou estou sofrendo um determinado evento. Então, a partir do momento que você divulga isso para toda a comunidade, e toda a comunidade, você tem a informação de toda a comunidade que está ocorrendo aquele evento, essa informação pode ser trabalhada de maneira adequada por todos, para você ter um melhor... E voltando ao curso, acho que é um aspecto interessante do curso. Quando você apresenta isso para um aluno na engenharia elétrica, um tema de filosofia, você dá a oportunidade para ele, para ele começar a pesquisar e desenvolver qualquer... Está faltando essa ferramenta hoje no país. Então, ele enxerga, ele tem essa outra visão que abre uma oportunidade para ele, para ele ser um próximo empreendedor. Pode ser um próximo empreendedor, isso sim, sem dúvida. Isso que é o curso que chama a atenção bastante dos alunos. Essa de você mexer com esse lado criativo dos alunos, essa que é a ideia principal, é mexer com a idade criativa. Como são temas diversos, de diversas áreas, de energia, então tudo isso aí... Imagino como é interessante você apresentar um vídeo e depois criar uma discussão sobre um tema, o que é o caos, por exemplo. O que é o caos? Eu vi que vocês têm isso. É muito interessante, do ponto de vista científico, existe uma definição para caos, que é associada a um determinado, o que a gente chamaria em termos gerais, de um sistema ou alguma coisa, algum equipamento, algum processo, que funciona normalmente, só que se ele sofrer uma pequena perturbação, o resultado pode ser imprevisível e pode ser muito grande. Uma pequena perturbação poderia causar... Existem, vamos supor, seria como se, imagina que você tivesse um carro totalmente automatizado e ele está detetando algum sinal, por exemplo, de velocidade do vento, alguma coisa, e de repente uma pequena variação do vento poderia fazer esse carro se desgovernar, por exemplo. Seria alguma coisa nesse nível, desse tipo. Que isso é estudado cientificamente. E aí esse documentário, ele comenta vários aspectos do caos propriamente dito. Existe até aquela... uma citação que foi feita, olha, é como se o bater de asas de uma borboleta no Brasil criasse um furacão lá no Texas. Exatamente. Então vem... Isso é da teoria do caos, né? É da teoria do caos, exatamente. Isso foi muito usado na década de 90, mais ou menos. O bater de uma borboleta, eles diziam lá no Pacífico, pode causar lá um... Isso. Derrubar casas no Missouri, qualquer coisa do gênero. Exatamente. Tem uma coisa que me chamou muito, o que é o tal do zero absoluto? Começa? Não, é o... É uma boa pergunta. É por isso que vocês... Eu achei essa, é porque a série de temas dão um monte de coisas que pensam que você nunca ouviu falar. O que é o zero absoluto? Vocês me corrijam. O zero absoluto, ele é definido, né? Quer dizer, existe uma determinada, vamos chamar de temperatura, para a qual não tem energia mais. Então, que seria o menos 273 graus Celsius. É uma temperatura para a qual não há... Zero Kelvin. É. Zero Kelvin. É, o zero... Que é uma temperatura para a qual não há mais energia. Não há energia? Não há movimento. Não há movimento. Não tem nada. Não tem movimento. É, só que, evidentemente, até hoje não se... Chegou a isso? Não se chegou. Não existe um experimento. Um bilionésimo disso, mas não chegou a isso. Não tem nenhum experimento que chegue a menos 273. Isso. Só que existem experimentos, e a gente mostra isso nesses documentários, em que é possível chegar incrivelmente perto do menos 273. Seria alguma coisa do tipo um milésimo acima do zero, alguma coisa assim. É muito... Na prática, para nós, isso chegou lá, mas, na verdade, rigorosamente não chegamos, porque não chega. Isso quer dizer, se eu tiver um planeta onde que tiver menos 274, não existe energia? É porque não tem energia isso. Não tem energia. A energia que nós conhecemos. É. Claro. E o que é passado para eles é como a pesquisa, desde a época lá, de grandes fazendas americanas vendendo gelo. Vendendo gelo. O primeiro milionário americano foi feito vendendo gelo para os países, até a evolução tecnológica para conseguir chegar, por exemplo, a um hélio líquido, a um nitrogênio líquido, a temperatura foi baixando. Isso também é um aspecto importante. Que é super importante para guardar materiais genéticos, o hélio nessa temperatura baixíssima. Tem gente supercondutora. Que é supercondutora e todos trabalham nessa temperatura baixíssima. Infelizmente, nós vamos ter que encerrar esse bloco. Nós voltamos já já com o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema História e Filosofia da Engenharia Elétrica e eu recebo aqui nos estúdios da RTV os professores da Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp, que é o Leandro Maneira, o Gilmar Barreto e o Carlos Castro. Nós voltamos já já com o nosso programa. Olá, iniciamos o segundo bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema História e Filosofia da Engenharia Elétrica e isto é o tema de um curso inovador que é ministrado para os alunos de pós-graduação da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp, por cinco docentes, dos quais eu tenho três que estão aqui no estúdio, que é o Leandro Maneira, o Gilmar Barreto e o Carlos Castro. Nós já falamos de vários temas que vocês usam no curso de vocês. Um outro que eu acho que é um grande tema do século, desse século que nós estamos já, que já não é mais inicial, nós já estamos lá praticamente terminando, a primeira metade, o meu primeiro quartel desse século XXI, um dos temas que é muito importante é a questão de guardar a energia. E a gente se guarda a energia em baterias, porque a energia elétrica é um problema sério, você não consegue conservar a energia, você produz e tem praticamente que consumir. Uma das formas de guardar é bateria. Então, e um dos temas é a bateria e eu sei que um dos trabalhos iniciais do Gilmar foi a construção de um carro elétrico. Então, eu estou fazendo essa pergunta, que hoje nós temos a retomada da produção de carros elétricos como uma forma antipoluente, uma energia limpa, só que o custo era inviável. Eu queria perguntar para vocês, como é que está a situação de baterias e como é que vocês usam isso no curso? É interessante essa pergunta, essa oportunidade de a gente estar falando, Marcos, porque no curso a gente começa falando sobre volta. Quando ele descobriu a bateria nos anos de 1700 e alguma coisa, eu não vou lembrar exatamente. É mais ou menos em 1760, não é? Ele não, eu não vou lembrar a data precisa, mas ela não servia para nada. Depois do telégrafo, né? Ele não sabia como utilizar aquela fonte de energia. Eles usavam, ele se baseou em peixes elétricos para montar a primeira bateria e depois elas eram usadas em demonstrações científicas, etc. Foi só depois, com o Faraday, que teve a primeira utilidade, utilização de bateria, quando ele cria o primeiro motor elétrico, em 1822, 1823. A partir daí, a bateria começa a ficar importante. Então é muito interessante, porque nós começamos com o histórico de um produto que foi desenvolvido e não servia para absolutamente nada. E hoje, a bateria é, como você disse, ela está no nosso dia a dia. Nós ficamos desesperados quando... Está no mouse do computador, certo? Sem fio. Ou quando o seu celular fica descarregado. O pessoal está vendendo carregador portátil em estação de... Porque é caçador de Pokémon hoje, né? Para você carregar o seu celular. Então, as pessoas ficam desesperadas quando ficam sem a portabilidade da energia elétrica. E em termos de veículos elétricos, o importante é o trabalho hoje desenvolvido por uma empresa chamada Tesla Motors, que é uma homenagem ao Tesla. E que tem carros elétricos extremamente eficientes e que provavelmente deve dominar o mercado de veículos muito em breve. Você acha que vai dominar em breve? Domina o mercado? Quer dizer, tem todo esse projeto, tanto do pessoal da Google, né? Fazendo carros sem motorista. Então, também é uma... E grandes companhias também estão indo nesse caminho, né? Nesse caminho. Ford, Volkswagen também estão indo nesse caminho. Já tem uma previsão. Já tem, já tem, né? O mercado em 2025, alguma coisa assim, vai ser... A questão vai ser os postos, né? A questão da administração. Na verdade, a ideia é um novo conceito de veículos, né? Você não teria mais o teu veículo. Seria um Uber inteligente, você precisa do teu... do carro. Então, você chama um carro e ele te leva para a tua casa. E te deixa na tua casa e esse carro... É essa a ideia mesmo? É essa a ideia. Quer dizer, você acessa pelo celular, você pede um carro... E ele te leva... E ele vem sozinho de contrato. Ele vem sozinho e te leva para a tua casa. Autônomo elétrico, né? Vem sozinho e te leva para o local. E aí você vai resolver o problema de estacionamento, de tráfego e tudo mais. Eu acho que esse é o transporte do futuro. A ideia é... Esse é o transporte do futuro. Essa é o quê? Isso quanto? Quantas décadas aí vocês preveem isso daí? Difícil a gente prever isso. Sim, mas uns 30 anos deve ter menos. Ah, sim, menos que isso. Não, já existem cidades... Tem um condomínio em Dubai que já está adotando esse sistema. Isso é mostrado no curso, é discutido no curso. Em Dubai? Em Dubai tem um... Bom, Dubai é uma loucura. Já me vi dizer Dubai que é uma loucura. Mas tem já um condomínio, já tem um bairro lá, um condomínio que está usando esse sistema de veículos. Mas do ponto de vista de, vamos dizer, pesquisa de médio prazo hoje, na área de energia elétrica, muitos grupos de pesquisa ao longo do mundo, tem se preocupado ainda com a questão de pontos de recarga de veículos elétricos. Pesquisa de uma linha um pouco anterior a essa que foi mencionada. O que isso significa? Significa que, do ponto de vista de eficiência energética, do ponto de vista logístico, é importante que você tenha maneiras ótimas de determinar onde o posto de recarga vai estar, qual é a capacidade dele ser um posto de recarga rápida, ultra rápida, média e assim por diante, em função do próprio fluxo de veículos esperado e de todo um conjunto de dados que são levantados ou pelo menos nesse momento são estimados, porque isso é uma coisa que ainda vai acontecer em um futuro próximo. Mas esse é um tema recorrente em vários congressos da área de energia elétrica. Você tem lá sessões inteiras que são dedicadas ao veículo elétrico em si e a sua conexão com a rede elétrica. E a sua conexão com a rede elétrica. Na verdade, de certa maneira... Porque isso tem uma série de implicações, inclusive, quer dizer, você não está usando petróleo, mas você está usando energia elétrica. A questão é a produção da energia elétrica também para abastecer esse carro. E chega-se ao ponto de você ter um veículo elétrico, ele deixa de ser um elemento, vamos dizer, passivo, no sentido de que você não vai só ligá-lo à rede elétrica para carregar a bateria. Mas se você chega no seu local de trabalho, conecta ele na rede e vai trabalhar, se for necessário, essa bateria pode dar suporte à própria rede elétrica. Ela pode ser uma geradora da rede elétrica. Assim como ela pode ser carregada, ela pode fornecer. Desde que um sistema inteligente garanta que no final da tarde, quando você sair e pegar o seu carro, ela está carregada para você ir para casa. Mas o que acontece nesse meio tempo, ela pode ter uma interação com a rede elétrica totalmente diferente. Mas é isso que acontece, Motazes Vandão, com a energia solar, que você vende para a rede. Você produz e o seu excedente você vende. Exatamente. Que hoje em dia é uma realidade no Brasil. Isso já é uma realidade, sim. O Brasil, o Leandro que era. Eu só queria comentar que em Campinas mesmo, hoje, mostrar que isso é uma realidade, nós temos cinco eletropostos, chamados de postos para a recarga, cinco eletropostos espalhados pela cidade e todos, você pode recarregar o seu carro hoje grátis, não é cobrado nada. Ah, não é cobrado nada? Hoje é mais... Eu sei que tem um no centro de convivência, tem um eletroposto lá que eu já vi. A Unicamp tem um projeto de receber um carro elétrico, não é? Eu não sei, não. Sim. De alguma empresa. Acho que a CPFR foi feita uma coisa. E tem um eletroposto aqui dentro da Unicamp. Ah, tem um eletroposto aqui dentro? Tem. Eu não sei exatamente o local que está. Mas já existe carro comercial elétrico para se comprar hoje? Sim, sim. Tem um professor da química, do Instituto de Química, o Marcelo Gansaroli, que está com um carro elétrico. Ah, o Gansaroli está com um carro elétrico? Se é 100% elétrico ou se é híbrido, mas... É híbrido o carro dele. Mas isso é fabricado no Brasil ou não? Não. Esse é Nissan. Ele é Nissan? Nissan. Nissan. Mas eu queria que vocês falassem agora um pouco mais sobre os custos que vocês têm dado. Nós falamos de bateria e o que você tem mais dos temas. Um outro tema que eu vi que vocês têm, além da vida dos grandes gênios, quer dizer, você tem primeiro os britânicos, que tem o Turing e tem os matemáticos, tem o Einstein e você tem o Jobs, sem dúvida alguma, os históricos, o Thomas Edison e o Nicola. E tem uma coisa que ele é uma das coisas que são dois temas que são muito importantes para a ciência e, na verdade, são os caras que mais ganham dinheiro em banco, que é a teoria da probabilidade e estatística. Qual que é o objetivo desse curso que vocês dão, tanto de probabilidade como estatística? Na faculdade de engenharia elétrica e computação, nós temos vários cursos de processos estocásticos, que estudam o controle adaptativo, controle ótimo. São ferramentas que envolvem esses... precisam tanto de probabilidade quanto de estatística. ou você vai fazer predições, por exemplo, quanto vai ser o consumo de energia daqui 10 anos no país. Então, por exemplo, uma área do... como vai ser a distribuição de energia no país daqui 10 anos. É uma área que o professor Castro atua hoje, por exemplo, distribuição de energia. Que isso é fundamental, né? Isso é fundamental você saber fazer predições. Então, a ideia desses documentários é a gente estudar como surgiu a estatística, como surgiu a teoria da probabilidade e levar ela não só com a aplicação que os alunos veem lá hoje nos cursos de mestrado e doutorado, mas ver como aquela ferramenta que ele está usando teve todo um aspecto de construção ao longo da história. na história, né? Isso é muito importante. Eu fico vendo que quando você vai fazer um cálculo de zona industrial é um negócio complicado, porque você tem que pegar relatórios políticos, por exemplo, de onde que você vai ter isenções de ICMS para a construção. Isso quer dizer que aquela cidade vai ter um consumo de energia elétrica muito superior do que as da região, não é isso? Quer dizer, e aí entra que tipo de cálculo que entra, que tipo de ferramenta que entra para isso? Não, existem algoritmos, né? Quer dizer, grande parte das teses hoje de mestrado e doutorado da faculdade de engenharia elétrica tratam de simulações, de predições, de identificação de sistemas, etc., que envolvem esse ferramental de probabilidade estatística. Então, a nossa ideia, a hora que cria essas duas aulas, é levar para os alunos a história, né? Dessas duas ciências e mostrar a diferença tanto de probabilidade como de estatística. que às vezes passa desapercebido ao longo do curso. Isso passa desapercebido, porque muitas vezes o cara não tem noção que está ligado com, para fazer esses cálculos energéticos. Ele não deixa de ser só econômico, mas ele passa a ser um cálculo de quem está fazendo na rede, né? Porque você só pensa isso em termos econômicos. Os economistas também se fazem custo, mas é o custo da energia, né? Que se faz. Agora, o outro curso que eu achei que é muito interessante, que é a história da memória. Cássio. Cássio. É, bom, esse vídeo, de fato, ele tem um caminho, uma evolução bem interessante, no sentido de que ele mostra, ele deixa claro a importância da memória hoje. E estamos falando do ponto de vista da memória eletrônica, né? Quer dizer, então, hoje você tem... Nós trabalhamos com dispositivos no nosso dia a dia, desde o celular ao computador, né? Que tem uma quantidade de memória que, na verdade, a gente não se dá conta do quanto custou para que ela esteja presente na vida da gente, hoje, de forma tão barata. Então, recentemente, eu estava lendo uma reportagem, só para citar um exemplo, né? Em 1956, uma empresa produziu o primeiro computador que tinha um HD, o tal do Hard Disk Drive. E esse HD, ele tinha 5 megabytes de memória. 5 megabytes? 5 megabytes. E ele pesava uma tonelada. Só o HD, não o computador inteiro. Só o HD? Só o HD. Ele pesava quase uma tonelada. Então, o que eu acho que é bacana, nesse curso, é a gente ter essa possibilidade de pegar uma informação como essa e olhar os gigabytes que a gente tem hoje à nossa disposição no nosso bolso, o custo que essas coisas tinham e têm e a evolução tecnológica que levou de um ponto a outro, né? Então, não precisa ser uma visão exatamente técnica, mas uma visão conceitual geral de um esforço que é feito, né? Por pessoas, né? Sim. No fundo, são por pessoas. São por engenheiros, por estatísticos, por engenheiros de computação. E tem um detalhe interessante nesse tipo de... nessa característica desse desenvolvimento de memória. O bem mais importante que a gente tem hoje é a informação. Sim. Então, a informação hoje é tudo. Os meios de Google, as redes sociais, todos eles prestam esses serviços de maneira grátis para colher essas informações e saber o que vai acontecer daqui a 10 anos na economia de tal país, de tal cidade, como é que está o mundo. Então, e para guardar essa informação, é a memória, essa evolução da memória que possibilitou, né, todo esse mecanismo, essa ferramenta, esse ferramental para guardar esse bem tão precioso aqui, né? O que vocês veem no negócio da memória? Porque hoje nós temos uma memória que ela é absolutamente nunca vista, né? Que é o Big Data, o Big Data, se chama no anglicismo o Big Data. Como é que vocês tratam essa questão do Big Data? É, eu vou trazer algo, voltar para a primeira aula, para a primeira aula do curso desse semestre, que é o Thomas Ellison. Num dos trabalhos que os alunos têm que preparar anteriormente, porque isso, na primeira aula, ele já sabe, ele teve que estudar Thomas Ellison. Então, um dos alunos, ele conseguiu descobrir que teve um jornal, o Thomas Ellison deu uma entrevista num jornal da Filadélfia. Então, ele achou esse jornal lá na Filadélfia, quer dizer, de 1920, quer dizer, uma entrevista que o Thomas Ellison deu em 1920. Já era velhinho, né? Ele já era bem velho, e ele fazia algumas previsões, etc., e ele acerta essas previsões dos dias de hoje. E é muito interessante essa reportagem. Quer dizer, essa informação, essa memória do jornal da Filadélfia, publicado em 1920, jamais chegaríamos, até hoje, até nós, se esse jornal não tivesse sido digitalizado, se não tivesse colocado numa memória. Provavelmente sim. Então, nós estamos tendo acesso a informações do passado como nós nunca tivemos. E essas informações são muito importantes hoje, que nós podemos usar isso a nosso favor. Sim. Bom, eu vou ter que encerrar esse bloco. e nós voltamos já já com Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema História e Filosofia da Engenharia Elétrica. E eu recebo aqui no estúdio os professores Juliandro Maneira, o Gilmar Barreto e o Carlos Castro. Nós voltamos já já. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema História e Filosofia da Engenharia Elétrica. E eu recebo aqui nos estúdios da Rádio e Televisão da Unicamp os professores Leandro Maneira, o Gilmar Barreto e o Carlos Castro. Uma das coisas que é interessante nesse curso, que é bem inovador, eu realço isso, porque achei muito inovador esse curso, como vocês têm destacado, é que são 20 alunos por semestre, né, dessas cinco docentes, que vocês dividem o curso em cinco docentes. Dirigido a alunos de mestrado ou doutorado e também abertos à graduação. O que é interessante é que eles produzem vídeos de três minutos, que na verdade é um resumo do trabalho deles, normalmente da dissertação de mestrado ou da tese de doutorado. Eu vou agora pedir aqui para o nosso telespectador, eu vou passar um desses vídeos, para que vocês comentem, que é um desses vídeos produzidos por um aluno de vocês, que eu acho que é um vídeo abrangente para o público em geral, que é sobre teoria da informação. Nós vamos ver o vídeo e em seguida nós falamos sobre esse vídeo, tá bom? Então vamos ao vídeo Teoria da Informação. A equalização de canais teve sua origem a partir de marcantes invenções que aconteceram no século 19, como por exemplo o telégrafo capaz de estabelecer comunicação a longas distâncias e também o telefone, que permitiu a transmissão de sinais de voz. Tais inventos contribuíram para o surgimento dos sistemas de comunicações digitais que são utilizados atualmente. Por contar com maior capacidade de transmissão e um sinal com melhor qualidade, hoje é possível, com apenas um celular, lidar com um grande fluxo de informações, seja por vídeo, áudio e até mesmo dados. Isto revolucionou o modo de viver do ser humano de hoje. Mesmo assim, tais sistemas ainda precisam lidar constantemente com os desafios inerentes à comunicação. Um celular, por exemplo, quando recebe uma chamada, deve processar o sinal proveniente de uma antena de transmissão. Portanto, este sinal percorre o caminho que vai da antena até o celular. Porém, podem existir outros caminhos, como um que passa por prédios ou montanhas e gera reflexões no sinal. Este novo caminho, por ser maior que o primeiro, chega um pouco atrasado, causando uma espécie de interferência gerada pelo próprio sinal. A estes caminhos dá-se o nome de canal. Além disso, existe também a presença dos sinais usados para outras finalidades, como TV e rádio, que atuam nesse caso como ruído. Para combater tais interferências, surgiu a ideia de se empregar no sistema receptor uma estrutura entre a recepção do sinal e o processamento da informação, o chamado filtro equalizador. Para ajustar o comportamento adequado deste filtro, utilizam-se, classicamente, algumas estatísticas associadas aos sinais, principalmente a média e a variância, que também podem ser ditas momentos de primeira e segunda ordem. Os resultados alcançados nessa abordagem foram bastante positivos, mas uma recente linha de pesquisa promete ser ainda mais promissora. A ideia parte do princípio de que, se fosse possível, por exemplo, empilhar as amostras do sinal sobre uma régua de acordo com seus valores, seria possível obter, após certo instante, uma estimativa da distribuição de todo o sinal. Essa distribuição, por sua vez, carrega informações não apenas dos momentos de primeira e segunda ordem, mas de inúmeros momentos, que podem ser usados para um ajuste mais adequado do filtro. Esse método recebe o nome de aprendizado baseado na teoria da informação. Importantes resultados já foram obtidos na área. Contudo, existe ainda um amplo leque de possibilidades a ser explorado, das quais algumas serão investigadas durante a pesquisa de doutorado. Bem, nós acabamos de ver esse vídeo sobre teoria da informação, que é muito interessante. E a minha pergunta, vou dizer o seguinte, como que vocês conceberam e por que que os alunos têm que, como final de curso, apresentar esse vídeo de três minutos? Ricardo. Eu acho que um desafio interessante para os alunos é exercitar o poder de síntese dele. Sim. Então, dado um tema, e normalmente um tema de pesquisa na área de engenharia elétrica, que é um tema que tem uma certa profundidade e complexidade, dado esse tema, você tem que exercitar o seu poder de síntese para que em três minutos você consiga passar a ideia básica do seu trabalho para uma pessoa que não tem as bases teóricas para entender profundamente aquele assunto. Sim. Então, esse é um exercício que é muito produtivo. E hoje, no nosso dia a dia acadêmico, em vários eventos, esse tipo de poder de síntese já é exigido das pessoas que participam desses eventos. Não só evento comum não, busca de emprego também. Também. Hoje as empresas cada vez exigem mais a rapidez na informação do que é, do que faz. Já faz quanto tempo que está sendo dado o curso de vocês? Então, esse curso, ele tem sido repetido pelos últimos dez semestres. Então, se são vinte alunos por semestre, essa média que vocês têm, já existem cerca de duzentos... Estão de duzentos vídeos produzidos. Estão disponíveis aonde? Os melhores vídeos, eles estão postados num canal que eu tenho no YouTube, que eu divulgo experimentos de eletrotécnica e eventos que aparecem... Esse canal nós vamos botar no GC, aqui, que as pessoas vão ver pelo GC e podem acessar, através do GC que está aqui no programa, esse canal no outubro, onde estão os melhores vídeos. Os melhores vídeos. Eu queria que vocês falassem o seguinte, como que eles criam esses vídeos? Sozinho? Tem curso? Eles já sabiam editar? Como é que isso é feito, Leandro? A gente convida, durante o curso, nós convidamos uma especialista na área de jornalismo, a professora Juliana Sanjão. Sanjão, que é da Conveste, né? Ela trabalha na Conveste e professora na PUC também. Jornalismo na PUC. Então, ela tem uma aula para expor aos alunos todos os aspectos dentro da produção de vídeos, né? Desde trilhas brancas, né? De trilhas que podem ser publicadas, o aspecto de usar a imagem e o som de maneiras adequadas, né? E de mostrar essa síntese, esse poder de síntese nos documentários, né? Mostrar um aspecto um pouco mais lúdico, um pouco menos sério, né? Porque com a imagem você fala muito mais rapidamente do que se fosse explicar, né? Sim. Lembrando que para fazer um vídeo de 3 minutos, aí deve ter umas 30 horas, deve ter por detrás para fazer esses 3 minutos. O que o telespectador vê, que é diferente do programa, só para ele entender, que é diferente do programa que nós estamos gravando, que é praticamente em tempo real. Mas para produzir esse vídeo com inserção, tem mais de 30 horas de trabalho entre gravação e edição de um vídeo desse, né? Exatamente. É um trabalho gigantesco. Então, todo ferramental para edição, para colocar voz e música, também ela costuma dar exemplos aí para... Agora, uma pergunta curiosa que eu queria fazer para vocês, vocês devem aprender muito nesse sentido, né? Não tem dúvida. Nós temos a oportunidade, como professores, quer dizer, todos os professores assistem todas as aulas. Não é porque a gente não divide as aulas. Ah, vocês não dividem as aulas? Não, não, não. Os 5 professores estão presentes em todas as aulas. Ah, quer dizer, os 5 fazem parte da discussão após terem visto aquele documentário, aquele vídeo que vocês estão... E o interessante é que nós, como professores, temos acesso a 40, pelo menos 40 temas de teses, de mestrado, de doutorado que estão sendo desenvolvidos na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação. Eu acredito que nenhum dos docentes da faculdade tem, com exceção da nossa equipe, tem esse privilégio de ter acesso a esse rico material que os alunos estão produzindo. Eu queria retomar uma coisa com o Leandro Maneira aqui, porque nós falamos no intervalo. Você disse que esse tipo de ferramental de usar o vídeo é utilizado nos Estados Unidos, essa produção de vídeo de 3 minutos? Ah, existem conferências na nossa área, acredito que de outras áreas também, que hoje em dia eles exigem a apresentação de trabalhos, que são chamados de Flash Presentation, no máximo em 3 minutos. Às vezes em 1 minuto você tem que apresentar um vídeo ou se colocar à frente do público para apresentar seu trabalho, assim, de seu trabalho de 1 a 3 minutos. Isso já é exigido. O próprio CNPq, o ACAPS, eu não sei, também hoje eles pedem no programa de melhores teses, eles pedem para que o agraciado apresente um vídeo de 3 minutos com a síntese de seu trabalho. Então isso também é por isso que a gente acha interessante essa maneira de cobrar os alunos. Isso dá um poder de síntese impressionante. É mais ou menos do TED, dos seminários TED, que na verdade os seminários TED vão de 6 a 15 minutos no máximo, estourando 15 minutos. Nasceu no Vale do Silício, na década de 80, por aí. O TED nasceu lá atrás. Não é uma coisa não, mas o TED é extremamente inovador até hoje. Sim. E que me parece que o vídeo de vocês é a mesma coisa. Agora, esse ferramental tem ajudado, vamos dizer, os alunos, não só para a tese, pós-tese também, não? Tem usado alguém, você, alguém que falou que conseguiu um emprego através de um vídeo. Ah, sim, nós temos um aluno recentemente que ele passou pelo curso no semestre passado e me informou que conseguiu um emprego numa empresa aqui em Campinas através de um vídeo que ele enviou para a empresa, da síntese de um trabalho dele que ele está fazendo, né? Que tem a ver com uma coisa de ar-condicionado e de energia. Ele foi contratado pelo... Eu queria fazer uma pergunta, não sei se vocês vão querer responder ou não. Desses vídeos, o que mais foi inovador desses vídeos que vocês viram? Um dos temas mais inovadores que vocês viram? É... Olha, um... Eu acredito que essa é a opinião de cada um pode mudar um pouco em função de certos pontos de vista, né? Sim, sem dúvida. Mas, vamos supor, do meu... Na minha percepção, eu acho que existe, por exemplo, um tema que aparentemente não é inovador quando se fala nele, mas no momento em que você começa a explorá-lo, aí você nota o grau de dificuldade que existe no próprio poder de raciocínio nosso. Por exemplo, tem um vídeo que ele começa com a seguinte pergunta, o que é o tempo? Quer dizer, se uma pessoa pergunta a outra o que é o tempo, você sabe o que é o tempo? A resposta é positiva. Sim, eu sei. Então, diga pra mim o que é. E aí, o apresentador desse vídeo é um físico que faz visita a vários outros pesquisadores, pessoas que trabalham no assunto, inclusive relacionados com mecânica quântica. E a questão é que você chega no final ainda em aberto. Sem saber o que eu quero. E esse tipo de... Quer dizer, onde que está o ponto interessante disso? É que dentro de uma sala de aula a gente coloca um ponto absolutamente em aberto para que as pessoas exponham as suas opiniões, os seus conhecimentos, as suas pesquisas de uma forma absolutamente livre e eventualmente sobre temas que podia ser que ela passasse o curso dela inteiro de engenharia sem nem talvez passar perto daquele questionamento que parece ser tão simples. O tempo é a incógnita humana. É a incógnita humana. O que é o tempo é a incógnita humana. Nós marcamos o tempo, mas o tempo não é o tempo humano. Exatamente. E qual o outro vídeo para vocês que foi interessante? Qual que você lembraria? Algo que marca bastante e que eu acho bastante interessante, são vários, mas algo que eu vou chamar atenção aqui é a história do Thomas Edison, que ela se repete, tem muitas semelhantes com o Steve Jobs. Contratar os melhores profissionais para trabalhar na sua empresa, ser obcecado por trabalho. Porque o Edison vai ser o dono da GE, não é isso? Vai dar na General Electric. Exatamente. Porque a empresa do Thomas Edison vai dar na General Electric. É a maior empresa, é uma das maiores do mundo. Mas a história é muito semelhante. Quer dizer, quando cria a General Electric, eles despedem o Thomas Edison, tira ele da empresa e tudo mais, do mesmo modo que aconteceu com o Steve Jobs que saiu da Apple etc. Ah, ele saiu e depois ele volta. Ele volta, mas a semelhança é muito grande. Aliás, tem um vídeo do Edison muito curioso que é um elefante, não é esse? Não, não. Essa é uma parte triste da guerra dos correntes. É que é muito explorado no Youtube. Eu estou falando só o que eu quero entrar no Fala Puta. Porque se entrar, o vídeo que vai aparecer é esse que não leva em conta muito isso. Não, não é uma parte muito triste do Thomas Edison que a gente já tenta evitar no curso. Tenta evitar no curso. Isso. Você, Leandro. Tem um documentário que eu recordei agora que a princípio parece bem simples, mas é a teoria dos 6 graus. O que é isso? Aliás, eu tinha visto que ia entender. O que é teoria dos 6 graus? É colocado um desafio no documentário. Diversas pessoas em lugares totalmente diferentes no mundo, no nosso planeta, em aldeias indígenas, em grandes centros comerciais, eles recebem uma carta que eles devem mandar para uma pessoa que eles não conhecem de forma alguma. Um pesquisador nos Estados Unidos, não é? Isso. Exatamente. E aí, a experiência que eles querem fazer é saber por quantas pessoas esse pacote vai passar até chegar a essa determinada pessoa. Como assim? Então, você recebe o pacote, você conhece o professor Gilmar, o professor Gilmar conhece o professor em Stanford, e esse pacote chega a essa pessoa. E eles verificaram que essa ligação, esse salto são 6 pessoas. Ou seja, se você conhece qualquer 6 outras pessoas no mundo, você pode... Tem que conhecer as pessoas certas. Não, 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 não. Mas aí entra o conceito de hub, de redes, de computadores, de internet. E aí que tem o desenvolvimento de hubs, de redes de internet, de pessoas que têm... Talvez o nosso reitor, as pessoas, o pró-reitor de pesquisa vão conhecer muito mais pesquisadores. Então, eles são... Isso aí é aquela teoria criada por um psicólogo, não é isso? Eu acho que um psicólogo é um matemático. É um psicólogo... É um psicólogo matemático. É. Então... Porque entra a teoria de rede, né? A teoria de rede. Entra na questão da teoria de rede. Só que ela serve para diversas áreas de conhecimento. É isso que a gente gosta de apresentar para os alunos. Então, para uma cura de uma doenças. Então, você sabe a propaganda, onde você tem que atuar, qual é o hub que você tem que atuar para atingir melhor esses aspectos. Então, todo o estudo do genoma, por exemplo, pode ser usado usando as teorias dos 6 graus de separação, né? O de hub. Tudo... Você pode aplicar essa teoria em várias outras áreas do conhecimento. Então... Eu posso aplicar num trabalho científico? Posso tentar aplicar essa teoria? Isso. Ela é aplicada. Ela é aplicada? Ela é aplicada em trabalho científico. Ela é aplicada hoje. Então, isso é... Isso me chama a atenção que é... Porque, entre uma outra coisa que vocês tinham feito aqui, na teoria do... O que que é coisa do diagramas? Para entender. Ah, isso é interessante. Cássio, comenta... Esse documentário do diagramas, ele foca basicamente em dois personagens, né? Um é o Newton, o Isaac Newton, né? E o outro é numa enfermeira britânica, Florence Nightingale. Então, esse documentário centra a atenção nessas duas figuras, né? Do ponto de vista do Newton, mostra-se lá que na época dele houve uma doença que se alastrou lá na Inglaterra e tal, e ele se retirou pro campo, né? Só que ele levou com ele alguns, vamos dizer, apetrechos, vamos colocar assim, e chegando lá no campo, ele conseguiu fazer experimentos, por exemplo, que ajudaram muito. Isso numa casinha, no campo da Inglaterra, ele fez experimentos que ajudaram muito no entendimento da natureza da luz. Então, e existe até hoje no Museu da Inglaterra um documento original, um papel original, desenhado pelo Newton de um diagrama do experimento que ele intencionava fazer. Ele fez, ele executou aquele procedimento, que é o procedimento famoso de você jogar luz branca num prisma e ele dividir nos espectros, né? Ele fez isso numa casinha lá no interior da Inglaterra e, a partir daí, é que começou a se entender de uma maneira melhor a natureza da luz com toda a evolução que tem hoje. E, no caso da Florence Nightingale, que era uma enfermeira, né, também britânica, ela, ao analisar certas situações que ocorriam em guerras, ela notou que a morte dos ingleses se dava menos pela guerra em si, pelos ferimentos na guerra, mais por infecções, más condições de higiene que aqueles soldados passavam durante o período deles na guerra. E ela tentava, então, convencer o governo britânico desse fato para melhorar as condições dos soldados britânicos. Só que ela não tinha tempo para isso. Então, ela, brilhantemente, ela fez um levantamento estatístico de mortos, feridos, por ferimento de guerra, por questões de saúde e ela bolou um diagrama, né? E ela conseguiu, de uma maneira rápida, mostrando para uma autoridade do governo britânico um diagrama que era absolutamente claro para passar a ideia que ela teria que levar, talvez, muito tempo para explicar do ponto de vista numérico, estatístico, estaria com certo trabalho, com aquele diagrama, aquele diagrama, salta aos olhos o grau de dificuldade e a solução que ela propunha. Eu acho genial porque, como nós temos que encerrar o programa, isso mais ou menos que encerra, quer dizer, o que vocês fazem com os alunos, né? Pegando essa coisa da Florence Natingale, né? Que usa, foi na Guerra da Crimeia, né? Na Guerra da Crimeia. Na Guerra da Crimeia. Ela usa isso para falar que vocês fazem a mesma coisa com os alunos, né? Explicar da melhor maneira possível, em três minutos, produzir um conhecimento novo e original. Exato, totalmente. Eu queria agradecer imensamente a vocês por terem vindo aqui para falar desse curso realmente inovador, que eu acho que vocês têm apresentado, inclusive, encontros de ensino de engenharia, não é isso? Correto. Essa criação, essa estrutura desse curso, que é História e Filosofia da Engenharia Elétrica, não é isso? Sim. Eu agradeço a vocês. Eu aprendi muito, vou ver os vídeos. Como disse, já tem. Vou botar de novo o GC no endereço aqui, e vocês para que acessem os melhores vídeos produzidos pelos alunos de mestrado e doutorado da Faculdade de Engenharia Elétrica. Muito obrigado mais uma vez ao Leandro Maneira, ao Gilmar Barreto e ao Carlos Castro. Até o próximo Palavras Cruzado. Tchau. 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 Tchau.